Oi amores, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês viram pelo título, hoje eu vou fazer uma make para pré-wedding Eu sei que vocês já estão assim, né, exaustas de temas de casamento Mas assim, como eu falei, meu casamento vai ser rápido Então eu tô aproveitando todo o conteúdo que eu tenho pra trazer pra vocês E depois, obviamente, as noivinhas vão querer pesquisar isso aqui Enfim, tá? Vou usar esse meu blurzinho da Dalla Ele é tipo um primerzinho que cobre poros, enfim Vou usar Ele tem cor Mas não anula o tom da base, tá gente? Então eu vou aplicar Pra poder ser uma... Uma peliculazinha Ó Como eu vou... Fazer uma make mais forte Por causa de foto Eu quero que ele fique Bem... Minhas poras ficam bem certinhas, bem bonitos Pra não aparecer muito Então hoje farei uma make reboco Ó, em mim ele fica branco Não conseguiria usar ele como base Mas ele tem uma cobertura, não vou, hein? Cobre As manchinhas, tudo Vou usar a base da Boca Rosa Minha cor é a Antônia E eu vou misturar ela com a da Kat Von D Que a minha cor é Warm Médio 65 Na minha cor, né? A cor que é um pouquinho escura pra mim Fazia tanto tempo que eu não usava a base da Kat Von D Que ela demorou um ano pra sair Ó, ela é bem escurinha pro meu tom de pele E aí eu vou misturar ela com a da Bia Porque ela é bem clarinha pro meu tom de pele Tá? E aí, eu vou misturar as duas Porque são bases que tem uma cobertura bem boa E tem um acabamento HD Que é um acabamento Mara Vou até aplicar um pouquinho mais a da Bia Que a da Bia Ela tá Tipo, um tom abaixo Do meu tom de pele Então, porque eu optei por elas Porque são bases HD Pra foto Vai ficar Perfeito Tá vendo? Aquela cobertura Tura Power Olha isso, gente É o reboco do reboco Por isso que Eu quis usar Porque é bem rebocão Vou usar o corretivo da linha Bruna Tavares O BT Multicover Fazer o máximo de contornos Possíveis Pra poder ficar bem Garota Aí eu vou pegar um pincelzinho E vou esfumar Um pincel mais gordinho Não sei se vocês conseguem ver Mas é um acabamento tão bonito As bases As bases ficam com uma pele de pêssego Aí é só aqui no nariz Que eu vou pegar o pincel E vou Eu mesma Tirando o excesso E E sumando Vou passar blush A começar Não sei se eu passo blush Ou iluminador Mas acho que eu vou usar blush primeiro Pra fixar bem O blush da MAC Eu vou tentar, gente Usar os melhores produtos Porque é foto Então tem que ficar Bem acabada a pele E aí eu vou usar A Hyper Real Glow Da MAC Vou passar primeiro A dourada Que é essa aqui, ó Pra ficar bem Garota E aí Eu vou pegar um pouquinho Dessa aqui do meio E vou passar aqui Nessa Curvinha aqui, ó Pra poder ficar bem Brilhosa Adivinha o que a Nathalie Esqueceu Isso mesmo Que eu tô imaginando Como isso aconteceu Eu não sei Mas eu esqueci de passar Corretivo, gente Eu vou passar só um pouquinho Aqui Do da Boca Rosa Que é o salmão Só pra dar uma iluminadinha É porque as bases São tão reboco Que eu nem notei Que eu tava sem corretivo E aí eu vou espalhar Com o dedo Pra não ter perigo De invadir O lugar do iluminador Do blush Ó Deu a diferença Aí só vou passar de novo Aqui o pincel Nem peguei mais produto Só pra tirar Essa marcação Mesmo E aí eu vou aplicar O pó Da Ruby Rose Aqui embaixo E no nariz Eu nem apliquei O contorno do nariz Em pó Que aí eu vou fazer Depois E aí eu vou passar Pó em tudo Gente As bases São super mate Mas eu gosto Porque Fica mais bonito Não sei Dá mais certo De que Não vai escorrer Que não vai dar ruim Deixar aqui por hora Tô chocada Que eu esqueci O corretivo Tão reboco Que são as bases Eu esqueci Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar O O bronzer Da MAC E aí eu vou passar Aqui Vamos fazer o contorno Eu vou até tirar Esse pó Porque Eu tenho medo De o baking Dá ruim Porque é tudo Muito mate Então eu tirei Aqui Vou Já passar O Contorno No nariz Apesar de já Tá bem Bom Mas só Aqui em cima Nos olhos Eu quero fazer Um Esfumado É Um delineado Esfumado Bem simples Pra poder ficar Uma make Bem bonita E sem ser Muito Too much Sabe Eu quis exagerar Na pele mesmo Pra poder ficar É Durar bastante A make E aí eu vou Pegar o restinho De pó E vou selar A pálpebra Vou usar A paletinha De iluminador E já vou Iluminar Aqui o canto interno Ó Esse passo É extremamente Importante E não é Descartável Tá gente Eu vou Fazer uma make Bem Fresh Fresh Sem ser Fresh Mas esse Iluminadinho Ele dá Todo charme Ó E aí Que vamos Pro esfumado Agora Deixa eu pegar A paleta Da Marisade Que ela Peguei um pouquinho Mais E vou Fazer Eu vou Só aplicar Com o pincel E vou Esfumar Eu vou Fazer um delineado Esfumado Mais paciente Da vida Que eu quero Que fique bonito Ó Apliquei Vou pegar Um pincel De esfumar E vou Esfumar A borda Aí Vou pegar Outro Marrom Esse aqui Do lado E fazer A mesma Coisa Pega o pincel Esfumar Vou pegar Outro Marrom Da outra Paleta Um pouquinho Mais escuro Este aqui Parece preto Mas é marrom E vou Fazer A mesma Coisa Estou construindo Esfumado Você está vendo Por fim A gente vai Finalizar Com o preto Bem rente Nath Mas por que Você está fazendo Assim E não faz Um delineado Gosto E gosto Por que Gente Eu acho Que fica Mais delicado E muda Um pouco Né Ó Aí eu pego Na borda E esfumo Igual Fiz com Todos Olha que lindo Fica lindo Aí agora Minha coisinha Está saindo Fiz um baby Também Para Compor O look Agora que eu já Passei a base Vou deixar ele assim Aí eu vou vir Com Um pincelzinho Bem menorzinho Que aí eu vou vir Com a sombra Preta Vou ter Com a paletinha Da Mari Estou com glitter Aqui E aí Venho com a sombra Preta Bem rente Aos cílios Aí eu vou voltar Com o pincelzinho De sumar Arruma tudo Passa até Em cima Eu coloquei A cola de cílios Para secar Então enquanto isso Eu vou fazer Minha sobrancelha De batom Eu vou usar Esse aqui Da NYX Que ele é Super confortável Olha que lindo Esse batom Peve e tudo Eu achei que está Maravilhosa Essa make Está bem Como eu imaginei E agora Eu vou colocar Os cílios Passei bastante Cola Para não ter Problema De soltar Olha que lindo Gente Eu escolhi esse tipo De make Uma make mais básica Para mim Porque eu acho Que é uma make Bem romântica Mais de boas Eu acho que combina Mais com casamento Bom amores E é isso Essa foi a make Que eu escolhi Para fazer As fotos De pré-wedding É uma make Bem básica Perto das Que eu gosto De trazer aqui Mas eu amo Essa maquiagem Uma das maquiagens Que eu me sinto Mais bonita Mais poderosa E eu acho Que vai combinar Muito com esse estilo De foto Que vai ser no campo Vai ser lindo Gente Eu vou usar Um estilo maravilhoso E depois vocês vão ver As fotos No início Eu não vou dar spoiler Aqui Para vocês Entrem lá No meu Instagram Já me seguem lá Para vocês curtirem As fotos Tá bom? Então é isso Meus amores Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau